Oi gente! Muita gente me pede pra eu fazer um tour pela casa pra mostrar pra vocês E hoje eu resolvi fazer um tour rápido, um tour rapidinho E aí vocês vão dizer nos comentários aí embaixo qual parte da casa você gostaria de ver em detalhes O que seria esse ver em detalhes? Ver em detalhes, mostrar tudo que tem Por exemplo, se você quiser ver aqui a varanda em detalhes Mostrar os móveis, contar as histórias dele, mostrar a decoração, mostrar isso, mostrar aquilo Falar do tamanho, essas coisas todas Aí eu gravo, tá? Tá? Então vou começar a mostrar a cara pra vocês Mas vai ser uma mostrada assim, vapit-vupit, ok? Aqui é a entrada da casa Eu estou exatamente no portão Será que dá pra me ver lá no espelho? Tô bem no portão de entrada Quando a gente entra, a primeira coisa que tem é aqui o escritório Mas a entrada principal é ali, ok? Então, vou mostrar pra vocês Não vou mostrar a área externa não Tá? A área externa a gente faz outro dia Então aqui a gente entra Aqui Que a gente entra Do lado direito Minha parede dos amigos Ah, não vou falar nada não dos detalhes Vai que vocês escolhem varanda E essa varanda, ela é em L, tá? Ela é assim Aqui é a sala principal Ela agora tá assim Vocês sabem que eu mudo sempre Mas aqui é o que eu mudo menos Do lado direito A gente vai pro escritório Aquela porta A gente vai pra cozinha E Aquele acesso ali A gente vai pros quartos Então primeiro Eu vou pro escritório Aqui Aqui Ó que lão escondido ali Parecendo criança mal criada E sabe que ele tá Ele tá Sem camisa Com barrigão de fora Depois eu mostro pra vocês O barrigão dele Aqui tem esse cantinho Que é o cantinho Onde eu assisto televisão Onde eu relaxo um pouquinho Minha parede de inspiração O cantinho da cartonagem Bredinho Ele adora ficar aí Olhando Movimento zero lá fora Aqui o cantinho da cartonagem Ali o cantinho da pintura Aqui é onde eu trabalho Minha mesa tá bagunçada E aqui é onde Aquiles trabalha Se vocês notarem Nas duas salas A gente tem um espelho Exatamente de frente pra porta É bom Pra repelir as energias ruins Vendo da porta da cozinha Se tivesse claro Aqui é o escritório E lá outra sala Vamos entrar agora na cozinha Aqui na cozinha A gente tem essa porta Que dá pro pergolado E esta porta Que é a dispensa Aqui a gente tem o cantinho do café E aqui a gente tem umas caixas Com as coisas do aniversário de Aquiles Aqui é a cozinha Acho que basicamente Não mudou nada Do último Último vídeo Que eu tenho Aqui a gente vai pra uma área Lá fora Onde a gente guarda a cadeira E algumas caixas Então uma geralzinha Pela cozinha É quase 360 E aqui a gente sai De novo na sala Então deu pra vocês Entenderem como é É Eu entro por aquela porta Que é pro escritório De lá eu tenho acesso Pra cozinha E que dá acesso Para a sala Aqui o outro espelho E agora vamos entrar Aqui no corredor Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês aqui Que eu quase Acho que nunca mostrei Também não fecha Essa grade Que eu tenho aqui Ela não tá dando pra fechar Porque eu coloquei Esse espelho ali E aí não fecha Mas olha gente Como ela é linda Eu tô querendo pintar ela De uma cor Bem forte E de vez em quando Deixar ela Aqui Fechada Embelezando Aí eu tenho que tirar Esse espelho daqui Porque com o espelho Não fecha Deixa eu acender a luz A mora Me atrapalhando Ó Onde eu vou Tá Então a gente tá aqui No corredor Logo de frente A gente tem Onde era o escritório De Isa E onde eu Guardo as coisas Da loja Tudo bem Arrumadinho Aqui a gente Tem a gaiola De sushi Que deve Tá dormindo E aqui Nessa bancada É onde eu Sento pra gravar Vídeo Quando eu Gravo o vídeo Aqui sentada Aqui tem um banheiro Que é uma bagunça Esse banheiro Que eu guardo Caixa Tudo que eu Coisa da loja Eu vou jogando aqui Volta e meia Eu arrumo Mas Aí eu saindo daqui Eu tenho outro espelho Tem esse quadro aqui Com fotos bem antigas Da família Aqui do lado direito Eu tenho O lavabo Que era O banheiro Mas Eu transformei Num lavabo E ali foi onde eu fiz A divisória Para Que eu guardo O colchão Então Saio do banheiro Do lado direito Tenho O quarto De Isa Que agora Como ela não mora Mais aqui Agora é quarto De hóspede E Isa Perdeu o quarto E ele Tá Por enquanto Sendo tomado conta Por amor Gente Volta e meia Ela está Deitada Aqui nessa cama Vamos acender a luz Aí aqui Tem o quarto Cortinas Tecido 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 na parede E o banheiro E aqui É uma cabeceira De cama Que eu cortei E virou Um cabideiro Né lindo Ó gente Que lindo Mas não vou mostrar Muito os detalhes E aqui também Tem outro espelho Vamos lá Em frente Amora O que é que você Tá fazendo aí Desce Desce Ela simplesmente Agora pegou Amor pela minha cama Volta e meia Encontro ela Na minha cama E ela não pode Porque ela solta Muito pelo Aqui é meu quarto Já mostrei Trocando o tecido Dessa parede Ali tem outro espelho De frente pra cama Tem a TV Essa janela aqui Ela dá pra uma varanda Lateral E Aqui tem o meu banheiro E aqui tem o E aqui tem o closet Aqui no quarto A gente fecha Fecha essa porta Do closet Fecha essa porta Do banheiro E fecha A porta De entrada E aí Fica assim Quando fecha Todas as portas Fica assim Todos os barulhos Do mundo Resolveram Hoje Porque eu vou gravar A vida Então Foi um tour Bem rapidinho Mostrei só A área de dentro Minha casa Parece ser enorme Mas ela não é Nem tão grandona Assim Digo aí embaixo O que vocês querem ver Em detalhe Se vocês querem ver A sala Ou se vocês querem ver Os quartos Ou os banheiros Ou a cozinha Ou o escritório E depois Eu vou gravar Um vídeo Inclusive Foi sugestão De Jorge Jorge BR Martins Se eu não me engano O nick dele Ele sugeriu Lá no Instagram Que eu deveria Mostrar Minha área externa E mostrar O meu condomínio Então Quero a opinião De vocês Querem ver O condomínio Onde eu moro Querem ver A área externa E querem ver O que Em detalhes Da casa Ou não querem ver Nada Vocês decidem Então Um beijo Para vocês Clica em curtir Não esquece Que é importante Você clicar em curtir E se você Clicar em negativo Diga assim É porque ela não tem Uma casa tão legal E tão colorida Quanto a minha Então nem faça isso Pronto É isso Acabou Beijo Tchau Tchau Tchau